Fala pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão, hein? Tudo bem? Obrigado pela sua companhia e mais um vídeo aqui no nosso Compras Paraguai. Estamos direto aqui de Cidade Leste para trazer para você, você viu na descrição, né? Mais um vídeo da série Como Chegar. Muitos dos nossos seguidores têm dúvidas de como chegar nas lojas de confiança. Nós estamos aqui diretamente do Shopping Paris, todo mundo conhece, você sabe. Procura aí, está aparecendo um card aqui de como chegar no Shopping Paris. A gente já mostrou para você, tá? No vídeo de hoje, nós vamos chegar até a Pioneer Internacional, que é uma das lojas de confiança, loja credenciada, tem placa do nosso Compras Paraguai. Beleza? Dá calor, hein, gente? Aqui no Paraguai é sempre quente. Então a gente vai dar uma caminhada pelo microcentro, saindo aqui do Shopping Paris, partindo em direção à loja Pioneer Internacional. Lembrando, hein? Ainda não é inscrito? Já se inscreve, já deixe seu like, curta o nosso Compras Paraguai. Toda semana tem um conteúdo novo para você. Bora pro vídeo? Vamos caminhar, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Galera, aqui o estacionamento, ó, que você está vendo aí na imagem, o Shopping The Leste, galera. Aqui você vai subir, tá? Subindo a rua, beleza? Ali em cima você vai virar à direita, a gente vai mostrar para você. Bora! Para variar, tá bastante movimentada a saída do Paraguai. Vai subindo em direção ao Shopping Vendôme, direção à Casa Anissei lá. Ali na esquina já dá para ver a placa lá, ó. Tem a placa da Pioneer a 200 metros. E aí, galera, ó. Dá para ver a placa ali, ó. Da Pioneer Internacional onde a gente vai, beleza? Aqui, temos o Shopping Vendôme. Você aparece lá, né? Shopping Vendôme. Você vai entrar aqui. E a Pai na Internacional está a 20 metros. Vamos sair do meio da rua aqui. Fica assim, galera. Galera, e chegamos, hein? Chegamos aqui na Pai na Internacional Shopping. E tem o Outlet, a sessão com descontos. É um shopping realmente completo aqui no Paraguai. Tem a placa. Vamos mostrar aqui para a galera, ó. A placa aqui. A loja é credenciada para o nosso Compras Paraguai, beleza? Uma caminhadinha de exatos 6 minutos, beleza, galera? Saindo lá do Shopping Paris, você vai subir. Antes de chegar no Shopping Vendôme, você pega a direita, 20 metros. Chegamos aqui, então, na Pai na Internacional. Você viu, né, galera? Muito simples de chegar naquele movimento tradicional aqui do nosso Paraguai para você, beleza? Antes de você encerrar, presta atenção, hein? Ainda não é inscrito? Siga o nosso canal do YouTube. Siga a gente nas redes sociais também, tá bom? Qualquer dúvida, sugestão de vídeo que você tiver, quer saber onde chegar em uma loja de confiança, manda para a gente aqui direto do nosso canal. A gente vai atender você com certeza, vai produzir vídeo, vai produzir material para você, beleza? Um grande abraço. Até semana que vem. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho